Sejam bem-vindos, habitantes de Midgar, a mais uma parte dos Jutes, aqui no Total War Atila, no canal do Zang. Então, na última parte, a gente brigou aqui com os nossos companheiros, né, pra se tornar aqui o rei da Escandinávia. E agora estamos em guerra aqui com os Burgundians e com os Varinians, e com os Huggians ainda, né. E eu tô pensando sinceramente em vir aqui pegar essa província aqui primeiro, só que tem porém dos Hunos poderem me atrapalhar, né, porque os Hunos, eles vêm dessa região mais pra cá. Se eu pegar essa província aqui, talvez eu seja um dos primeiros alvos deles também, né. Mas eu acho que eles vão focar primeiro no Império Romano, então acho que seria uma boa eu começar a me espalhar pra essa região aqui, e assim a gente já ficaria livre dessa galera, né. Pode ser que esses aqui tentem me atacar depois, mas o nosso exército aqui tá, acho que mais forte que o deles agora, que tá machucado até, sofrendo a tensão aí. Tô sofrendo a tensão até porque a integridade deles tá baixa, então a moral deles tá baixa, devido a integridade estar bem abaixo do normal. Então eu vou vir aqui e vou atacar os Huggians de novo, porque eles estão sem guarnição. Só que dessa vez eu vou pegar a cidade. Vamos ocupar aqui. Pode ser que seja um erro, talvez. É, não tem dinheiro pra reparar a cidade? Como assim? Bom, coloca aqui pra reduzir a manutenção do nosso exército, né, já vai ajudar bastante. Os Huggians provavelmente vão querer correr aqui, agora que chegamos aqui perto. Dá pra colocar um governador aqui pra ajudar? Dá. Não dá pra fazer você buscar um marido não, minha filha. Vamos procurar um... Olha, tenta casar com esse... Deixa eu ver, qual de vocês é mais leal? É igual, né? Eu vou te dar o mais novinho aqui, ó. Tenta casar com esse cara aqui. E esse cara... Vai ser meu governador aqui. Aí, agora que eu peguei essa região, eu posso colocar meu barco aqui, porque ele vai repor muito melhor, porque é uma região marítima controlada. Quando a região é controlada, você recupera os exércitos melhores. Aqui, no caso, é neutro, é compartilhado, na verdade. Então, você recupera bem normalzinho. E aqui, quando você tá com ela disputada, você recupera quase nada da sua frota. Então, você tem que ficar atento nessas coisinhas quando você tá recuperando seu exército. Tá, até poderia parar aqui pra recrutar esses Nordic Spearman. Seria muito bom, na verdade, pegar eles. Então, acho que eu vou até tentar aqui, ó, juntar essa galera aqui. A Valaria tá bem machucada. Quem eu poderia atirar? Acho que um de vocês mesmo. É que só demora um turno, né? A manutenção é bem parecida, na verdade. Então, vamos tentar pegar dois. O Nordic Pykeman aqui já é uma infataria de tier 2. E ajuda muito aqui nas batalhas. Principalmente pra pegar unidades deles. Na verdade, parece que eu perdi mais uma unidade, né? Então, vamos pegar mais um Pykeman. Três Pykeman aí. Aqui, coloco pra reduzir o custo. E no próximo turno, acho que dá pra reparar a cidade aí. Mas, por enquanto, não. Vamos ver até onde eles vão querer levar essa guerra aí. Pacto de noagressão. Enquanto eu brigo com essa galera aqui, eu vou aceitar, velho. Não quero atrair mais guerras no momento. Eles têm que me atacar justo no turno que eu tô recrutando aqui, né? Ele ainda deveria estar sofrendo atrição por baixa integridade, mas assim que ele fez o cerco, parece que parou, né? Eu poderia caçar essa galera aqui com minha frota, mas tem os Huggions aqui embaixo, que é perigoso. Tá, aparentemente eu consegui casar aqui com um cara, muito bom. O que que é isso aqui? O espião. Nós capturamos um velho homem espião em nossas tropas. Ele admitiu o culpado, o que nós devemos fazer com ele? Interrogar, treinar outros, recrutar. Eu vou falar pertreinar os outros, já que ele deve ser bom. Eu acho que eu vou só matar vocês. Sai fora, deixa recrutar meu exército, caramba. Tá, dá um time aqui no recrutamento. Ok, então vamos terminar de matar eles aqui. Pronto. Assim a gente esmaga aí dois exércitos dos Burgundians, pra fazer eles implorar por paz depois. Volta pra cá. Eu perdi muita gente. Vamos pegar aqui... Quatro pikemen. Os pikemen são muito bons, velho. Isso aqui... Melhor ficar com quatro desses primeiro. Não tem quatro pikemen. Coloca... A autoridade da moral, né? É aqui, autoridade. Mas isso aqui também reduz o alcançado. Então pega isso aqui. Repara aqui. Repara a primeira fazenda, que é a mais importante. Pode colocar o barco aqui, pra ajudar na ordem pública, já que aqui em cima tá bem de boa. Inclusive dá pra... Não, não vai mudar muita coisa. Eu tenho que atacar eles o maior possível aqui, pra evitar que eles montem um exército. Mas eu tenho quase certeza que essa galera aqui também já tem um exército muito grande, porque eles estão com 29 de ordem pública. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Tem alguém que gostaria de fazer um acordo comercial comigo? Sacções? Gostariam? Seria um dinheiro bom, entregando no começo da campanha, né? Só que talvez eu tenha que atacar eles depois, né? Pra pegar essa região aqui. Pelo menos essa parte aqui eu queria pegar toda. Então talvez com os Langobardos fazer acordo, não dá. Então por enquanto deixa quieto. O plano era atacar essa província aqui, e acabou que eu declaro guerra com essa província aqui inteira, né? E aí E aí E aí E aí E aí Tivemos um filho bastardo aí, os segredos desse agente que ele aprendeu através de sua carreira fizeram ele um excelente professor Melhor a experiência dos espiões aí, mas a gente não tem nenhum, então não faz diferença nenhuma Repara esse daqui Dá pra pegar mais um desse, seria bom pegar mais uma cavalaria, mas eu não consegui recrutar daqui ainda Esse é muito caro pra pegar, não compensa Deixa eu pegar mais uma galera desse tirinho, então não vou pegar um cachorro aqui, porque ele é bom pra perseguição E aqui eu posso, como é que tá a fertilidade aqui, tá no inverno também, vai tá meio diferente Dois Esqueci de ativar o mod da irrigação que eu falei na última parte Dois, então, o melhor pra construir aqui é o dos bodes, que daria 52 alimentos Vou colocar os bodes Nossa ordem pública tá estabilizando aqui Aqui eu posso liberar aqui o último espaço pra construir um poço, né, pra melhorar o saneamento Estranho os burgundos não terem pedido paz ainda Vamos lá. Ok, mas ainda está subindo. Vou começar a me aproximar desse cara aqui. Não sei o que me aguarda aqui, mas... Ele tem um exército bem pequeno recrutando aqui. Vamos mandar a frota também se aproximar. Caso ele tenha alguma frota ali na outra cidade. Por enquanto acho que seria bom não cobrar atributo aqui. Só para ajudar a gente a manter a região com a ordem pública mais estável. A guardação até que está boa para defender de uma possível rebelião. É que infelizmente eu não alcanço para atacar a cidade nesse turno, senão eu já atacaria. Bom, tem vocês aqui embaixo que eu poderia fazer um acordo comercial. Vocês não querem ainda. Vocês também estão em guerra com a mesma galera que eu. O governador coloca aqui. Tem que colocar a autoridade para a sua ordem pública ficar de boa. Mais por instabilidade que está sofrendo aqui, mas daqui a pouco vai passar. Pega um povoado ele vai pegar um pouco de instabilidade, né? Para quem não sabe. Dependendo da sua ação na cidade a instabilidade é maior. Tipo, saquear acho que é menos 20. Aí ocupar acho que é menos 20 também, não lembro. Enfim. Pelo menos no Warhammer cada coisa que você faz na povoada tem uma instabilidade diferente. Aqui acho que a maior parte é igual. Tipo, explorar, ocupar e ocupar é a mesma coisa basicamente. 34 de ordem pública. Como que vocês estão com tudo isso? Só pode ter uma frota e um exército junto aí. Pera aí. Os seus servos leais trouxeram para sua atenção que os seus rivais estão se encontrando nas sombras. A única causa em comum é trazer... O que junta eles é o ódio que eles têm por você. Vamos tentar dissolver o plano deles. E aqui vamos colocar a galera nos postos, né? Esses devidos postos de trabalho. Ok. E vamos passar na cidade deles agora aqui, né? Tem que atacar esse exército. Para ele correr. E atacar a cidade aqui. Só vou pegar. Adeus. Não sei se começaram com isso. Ou sei se gostaram disso para vocês. Poderia subjulgar eles, mas não vou fazer isso. Então, ó. Spoiler. Ocupar dá menos 20 de estabilidade. Ocupar dá menos 14. Saquear dá menos 15. Aí tem o de Devastar também que dá menos 14 na província. Tira a integridade do exército. E tira menos 1 da fertilidade da região. Por isso que a fertilidade fica horrível no futuro do jogo. Quando os urnos começam a devastar muitos povoados. Então, vamos reparar essa daqui. Aqui temos sal. Que nos dá dinheiro de indústria. Que é muito bom. Depois dá squalor, né? O sal. E também dá alimento, parece, né? Deve ser horrível comer só sal. Mas, enfim. Vou construir ele aqui só para a gente ganhar um dinheiro de recurso aí. E agora eu gostaria de ver o que tem aqui nessa cidade deles. Eu estou muito curioso. Só que eu tenho que andar bem pouquinho aqui com cuidado. Porque se for muita gente, né? Tá. É um exército cheio de 20. E uma frota pequena de 7. A guarnição deles... Está bem interessante até. Não está tão pequena. Não pode ser que eles tentem me atacar com esses exércitos todos aqui. Então eu vou dar uma recuada aqui com a frota. Até pensei em recrutar mais ali isso aqui. Eu ia ter que cancelar mais negócio do sal para isso. Acho que até é uma ideia válida. Pelo menos até a gente pegar aquela região ali. Mais três barcos aqui para ajudar a gente. Pode ser que eles tentem atacar a gente nesse turno aqui. Agora que eu bati entre seus inimigos, você provavelmente deve querer fazer acordo comigo, né? Acho que agora a chance é baixa? Então tá. E aparentemente ele perdeu o exército ali na cidade, né? Porque está machucado. Aí na Britânia provavelmente vou começar atacando na parte de cima, porque os celtas eles sempre se expandem descendo os exércitos. Então se eu atacar por cima vai estar tudo desprotegido. Aí eu pego ele nas costas deles por um ataque para um lugar que eles não estavam esperando. Porque normalmente todo mundo invade a Britânia pela parte de baixo, né? Se eu atacar por cima eles não vão estar esperando esse ataque. Eu espero que vocês querem paz pagando R$ 1.500. Talvez vocês vão encontrar uma ameaça para mim do jeito que vocês estão aí, né? Então eu vou aceitar, já que vocês estão pagando bem. Vai lá, vai embora. Talvez você se torne inimigo meu de novo em outra hora, mas agora vocês vão ficar de boa. Então gasta sua própria influência aí. Não vou gastar a influência do rei, porque o ideal é o seu rei ter uma influência muito boa. Tá, o seu agente duplo conseguiu fazer o... Manage Wrong Furch and Tangle the Plodders. Tá, é. O nosso agente duplo conseguiu desmanchar o plano contra a gente. E isso vai demorar um grande tempo até que eles tentem conspirar com você de novo. Nosso controle ele reduziu em 10%. Esse do controle eu fico meio confuso, que é essa barra aqui de cima, né? Então de acordo com a região que você está, você tem umas penalidades. Tipo se eu vier aqui absoluto, aí a gente perde ordem pública, ganha integridade, perde lealdade, perde crescimento e ganha taxa. O ideal é você ficar no meio a meio, né? Então tipo, a gente perdeu 10% de controle, então significa que a gente estava tipo aqui. Eu não sei, eu... É muita coisa para entender desse jogo. Certas coisas eu fico confuso ainda. Tá, vamos fazer o cerco aqui. A nossa frota... Pode atacar aqui. Ok... Aí dá para fazer um arite... Tá, executar mais uns barquinhos aí para ajudar eles. Aparentemente eles já estão sofrendo atrição aqui. Por quê? Enfim, a gente vai tentar fazer umas 8 cerca aí, senão eu tenho que atacar eles no mesmo turno mesmo. Não vai dar certo. Ah, e eu coloquei o nome dos exércitos aqui em português para galera que não sabe a tradução, né? Só para ficar mais legal. Berserkers mesmo não tem uma tradução. Seria... Sei lá... Selvagens. Ahn... Aqui eu quero colocar esse aqui para liberar uma infantaria melhor aqui e aumentar a renda de indústria por causa dessa construção aqui, né? Mas normalmente seria melhor mesmo reforçar essa região aqui debaixo. Então... Ahn... Vou ter que construir o sal e o poço aqui. Tá, vamos tentar construir aí uma torre de cerco para ver como é que eles reagem. Fechei eles por mar e por terra. Para não dar chance de escapar mesmo. Por um comercial me pagando 300... Bom, tá bom. Você tem um monte de aliados já também, né? Fica meio arriscado de atacar você. Embora você pegue umas cidades lá da Britânia. Que com certeza eu vou querer pegar de você depois. Se quiser eu vim brigar comigo em campo aberto, né? Tá, eles tem bastante arqueiro. Sete deles, aparentemente. Mais dez aqui. Dois generais. Essa seria uma batalha bem difícil de atacar essa aqui direto assim. Com uma catapulta talvez seria mais fácil de eu invadir, né? Tá, vou recuar aqui. Não dá para atacar não. Sem arma de cerco não dá. Mas não tem problema. Eu faço cerco e ataco direto então. Com os meus navios mesmo. Então vocês podem ser treinados agora por uma infantaria menos pior aí. Vamos aqui atacar de novo eles. Não tem nenhuma catapulta que eu posso pegar aqui para ajudar no cerco. Tem. Nossa, 900 de manutenção, Alander. Caraca. Tá, o que eu poderia tirar aqui? Os cachorros não seriam muito úteis nessa batalha. Então é só colocar aqui a pesquisa. Vamos colocar... Essa daqui para melhorar nossos barcos. Caraca. Como é que... Se eu tivesse conseguido construir aqui a bagaça de cerco seria tão bom. Então acho que é melhor tirar um desse aqui. Já que a infantaria corpo a corpo eu vou ter que usar praticamente todas. Aí a gente pega uma catapulta aqui. E aí... Vamos lá agora para valer o cerco. Com todos os cercos que fizemos até agora, mas... Os deuses de Asgard vão nos proteger. Ok, o tempo está seco. Perfeito para um ataque. Nossos barcos vão vir dessa região aqui. Meio no meio ali. Aqui eu acho que eu vou atacar daqui mesmo. Eu só tenho que quebrar um pedaço do portão. Para a gente invadir. Terem que pegar o mínimo de torres possível. Então acho que eu vou quebrar essa parte aqui. Porque aqui tem duas torres, na verdade. Se eu atacar daqui vai ser três torres atirando em mim. Se eu atacar daqui... Talvez seja três também, né? Fica complicado mesmo de qualquer forma. Bom, vamos ficar aqui. Não use pedras flamejantes. Pode ser anormal mesmo. Pykemen vocês vão ficar aqui. Para caso eles venham para cima da gente. Enquanto a gente quebra a muralha. Vocês esperem aqui. Cavalarias... Aqui atrás também. Cachorrada aqui. Arqueiros... Aqui. Nosso general aqui atrás. Começa. Pausa. Atira na muralha aqui. Porque primeiro a gente vai ter que lidar com os exércitos marítimos. A toa aí não tem alcance, então não tem perigo nenhum da gente ser atacado no momento. O problema que a gente tem aqui são só esses barcos aqui no começo. E um deles é uma catapulta, então... Vamos tentar pegar o maior possível. Vamos começar a pegar aqui uma formação para pegar esses outros barcos aqui. Eu vou até deixar ela sendo recuperada. A munição aqui, né? Vamos continuar aqui. Desvia aí para a gente pegar ali os arqueiros dele. Estão fugindo, senão vão ficar atirando flecha na gente Peguei os arqueiros Vamos derrubar esse cara aqui agora Que é o general deles Vem aqui pegar os arqueiros dele Como é que está ali? Alguém escapou para atacar a gente? Não Tem um barco de investida ali Tem que tomar cuidado com ele Ele pode derrubar um barco fácil fácil Passa para cá vocês General vem para cá Ajudar a pegar o general deles Pegamos antes que ele desse uma investida Excelente Vamos apagar o fogo do barco Espera aí Todos vocês atirando nesse mesmo grupo aqui Como estamos aí Nem chegou a quebrar hein Está 27 e já está acabando sua munição Belo Nada Eu acho que eu estava quase quebrando o barco Você acaba com o estudo Não Já é Como você disse... Mais! Pronto! Pronto! Acabou por um avião que a gente tem que matar a amunição! O Mark está sob controle! Ataca! Quase matando o general deles aqui... Escapou mas acho que vai dar para a gente matar tranquilo Acabou a amunição da catapulta, né? Pra minha alegria... Acho que vou fazer o seguinte, vou trazer aqui os arqueiros Pra começar a atirar flecha de fogo ali nas torres deles Correram... Vai lá pegar o arqueiro deles Não para deixar fugir não Não sei como é que não pego fogo com 3 arqueiros meio atirando mas tudo bem Ok Bota só esse grupo aqui mercenário Beleza! Alcançamos! Alcançamos! Tem alguém tomando tiro aqui? Impressão minha! Porque a catapulta está repondo a amunição Volto a atirar aqui Atira na torre ali Atira nessa torre aqui Deu um tiro e acabou a amunição Morreu! Os caras aqui não morrem não! Os mercenários aqui... O que está acontecendo aqui? Deixa eu dar uma olhada Qual barco vocês estão brigando exatamente? Tem umas zonas aqui Nem sei qual barco vocês estão brigando Para mim está todo parado olhando para o barco do outro Não sei Não sei qual barco! Ele está falando que eles estão perdendo Eu vou acreditar Se não me engano é pra começar a bater no portão aqui com as unidades, não? Ah, esse portão não dá Vamos recuperar a munição aqui em vocês E vamos se aproximar aqui pra ajudar a atirar nas torres O mar é nosso, já matando todo mundo aqui Só que se eu não conseguir entrar com o meu exército principal Talvez demore um pouco pra gente conseguir entrar na muralha, então talvez eu corte pra vocês Mas me digam se vocês preferem que eu corte ou não essas partes Porque o cerco do Atch é bem diferente do Warhammer, então ele tem vários estágios Dependendo do que você estiver fazendo, não dá pra você simplesmente sair correndo e atacar as coisas Eles só precisam acertar as coisas né gente, pra gente conseguir fazer certinho o cerco aí Tá achando esse trem que acabou muito rápido a munição dessa catapulta e ela não machucou nada o muro velho Acho que ela tá errando muito sozinha Acho que ela tá errando muito sozinha Ela tá machucando muito pouco a muralha velho Como grande é o alcance dessa torre aqui Dois arqueiros tirando a mesma torre dá mais sucesso né Dois arqueiros tirando a mesma torre dá mais sucesso né Eu poderia desembarcar todo mundo aqui, mas isso ia ser dizimado por toda essa galera que tá aqui Vocês não conseguem quebrar o portão ali né velho Eu vou mandar então um grupo de lanceiros pra bater no portão, sei lá, vai lá Eu confio Todo mundo aqui atirando na torre deles Mais três grupos de arqueiros ajudando a botar fogo nessa bagaça Não só nela né, nas coisas que estão aqui atrás também vão pegar fogo, porque as flas estão passando reto As atapultos estão quase Munição de novo As elevadas desses meus arqueiros aqui não fazem nada, mas a galera do barco arrebenta a torre, olha isso 67 Os caras são muito precisos velho Pronto, morreu Os caras estão aqui com o que? Mó um pouquinho de tempo Tenta mirar na outra lado da frente agora, se aproxima aqui com o barco Esse ai já era Vou separar aqui vocês, esquecendo que vocês vão tomar muito tiro Tá, você consegue alcançar Vamos lá, eu preciso de o máximo de gente possível atirando nessas torres Eu não sei no que você gastou munição meu querido, mas ok Tá, nossa galera chegou aqui no muro, vamos começar a bater nele E a gente entra por aqui, pra começar, já que o catapulto vai demorar um pouco Vocês estão de boa, estão tomando flecha de ninguém, é só impressão Eu vou começar a tirar aquela galera de estilingue ali dentro O portão já está em 20% 100% Ainda não Agora foi 100% Vamos mirar aqui agora nessa galera de estilingue Então vocês quando voltar a munição, vão falar pra vocês atirarem nessa outra torre aqui Que é a única que falta . Não estou esperando você a merda Vamos tentar quebrar outra posição, como eu falei Espero que eles conseguem cuidar aí para mim Vou até acelerar quando a gente faz isso, que vai demorar um pouquinho Nossa, olha essa catapulta! Mano muito vesga O portão já caiu aqui, calma lá, eles estão saindo aqui com uma galera de Stilling Não é o melhor plano Vamos trazer aqui mesmo a nossa fantaria de Armor Piercing, se bem que vamos trazer aqui a galera de Pikeman Um deles Está na hora de começar a aproveitar e avançar os grupos Menos você que já está bem avançado O que? O que vocês estão voando para atacar a gente? Esses aqui não vão ter nem chance com a gente, eles saírem com esse aqui primeiro Mas é bom que eles matem essas galera de project primeiro para mim Já tem um grupo de Germanic Band que tem Armor Piercing, é bom que a gente já mata eles também A galera de Stilling aqui pode se aproximar Informação também espalhada aqui Os Pikeman vão dominar aqui o portão Fechou Essa torre como é que está? 38% Repõe a munição aí Eu nem vou usar a galera do barco como eu disse, eles são péssimos em terra né A gente vai ganhar desse jeito aqui Ainda acertar aqueles arqueiros lá dentro, deles Eu vou na verdade Minha essa torre aqui vai Enquanto eu não estou apresenta de você Para o outro lado Beleza, 100% de dano, agora os arqueiros podem ajudar atacando a galera de project deles aqui dentro É a outra torre que está atirando a gente ali né Então nós vamos ficar no alcance dela Agora eu vou pegar a munição para vocês aí de novo Eu mandei esses caras de um jeito que vocês não ficaram Eu mandei esses caras de um jeito que vocês não ficaram De preferência essa galera que está aqui ó Lá atrás Esses aí nem são ameaças Eu nem sei se estou conseguindo acertar alguém aqui na galera de estilingue O arco de estilingue ele é diferente do arco né O arco de alcance Tá, essas aqui já eram Vamos avançando aí Portão adentro, vamos lá Se precisar de outro grupo eu trago aqui Se precisar de outro grupo eu trago aqui Queria muito que quebrar essa parte aqui da moradia Bom, o jogo está falando que a galera de estilingue tem conseguido acertar alguém então... Como é que vocês perderam tílios de vida... Ah, acho que a galera de estilingue conseguiu acertar vocês né De nada, perderam toda a vida velho Por isso tem que matar esses arqueiros Por isso tem que matar esses arqueiros Eles vão sair aqui ó A gente já pega eles aqui Não erro Achei a Nordic Brigade brigar um pouquinho Mas a de novo ainda Não fez muita coisa ainda Se precisar de outro grupo Estão indo Eles estão indo Estão indo e liga Os campos estão prontos Preciso muito que aquele grupo de arqueiros lá atrás morram Eles já perderam em torno de 1.000 desertos deles A batalha é praticamente só essa batalha, e os cercos de atos demoram mesmo, como eu falei, não é à toa que os caras põem uma hora de batalha de cercos para você jogar Menor Hammer você não gasta nem 10 minutos E é legal fazer o cerco demorar, os cercos realmente demoram, historicamente Acho que vou jogar umas pedras de fogo naquela galera ali Estou gostando que eles estão trazendo uma unidade tentando proteger essa parte que estou quebrando, achando que eu vou invadir aqui E aí eles estão tomando um monte de flecha do meu barco Volto a atirar aqui Mais um grupo de arqueiro deles que eu estou matando Vamos lá, vamos avançando, tá uma pilha de curva, olha isso Vem pra cá vocês Tentei pegar vocês ali agora, mercenários Machucar eles um pouco Certo Muitos Certo Certo Apenas Apenas Nós vírus Apenas 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 Eu realmente não queria ficar numa coisa da toa ali, vamos voltar um pouquinho aqui Aeee E agora estamos fora Apenas 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 Tá, vamos trazer um grupo de pai que vem aqui agora para dar um apoio Essa galera sozinha que está sofrendo Achei que eles iam aguentar melhor O que é isso? Faz a formação de lança aqui, vocês estão malucos? Põe essa lança para frente aí, ataca Tô usando o pikeman, não tô usando a fonte normal Isso aí, vai lá Vocês vêm de bucha de canhama aqui para ajudar eles a avançar Os pikeman é tão bêbados mesmo Tá, vamos tentar atirar agora umas pedras de fogo aqui no meio do combate Põe a direita Os guãs estão assistindo por nós Entendido? Seguem-me, guerreiros! Seguem-me! 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 Tá funcionando a pikeman aí ou não? Aparentemente está Vou mudar a posição de vocês aqui um pouco e colocar vocês aqui Olha lá, os pikemen estão ganhando terreno, muito bom Vou trazer a cavalaria aqui agora Trabalaria não tem vantagem nenhuma em frente a pikeman Trabalaria não tem vantagem nenhuma em frente a pikeman E se eles pegarem o alcance ali da galera que está ali atrás vai ser perfeito. Os Pykemen estão em formação ainda? Então todo mundo que descer aqui está ferrado com eles. Tem que botar a gente está ganhando também. Vamos deixar os Pykemen dar conta aí. Estamos descendo bastante os números deles. Vamos lá. Poderia incomodar essa galera aqui desse lado. O meu alcance acho que é maior que o deles. Não tenho certeza. O que é o alcance? Range, range, não tem range? Ué. Sei lá. Eu acho que o nosso alcance é maior que o deles. Se eu conseguir incomodar bastante essa galera aqui. Se eu conseguir quebrar essa parte da muralha também ajuda bastante gente. Só que a minha catapulta dá dois tiros. Aí acaba a munição. Mais um grupo vai descer aqui para brigar com a gente. O tanto que não seja projétil a gente consegue bater em todo mundo aqui. A gente está em um lugar fechado com o Pykemen. E se eles não saírem eles vão ficar tomando flechada. Eu achei o general deles. Vou tentar acertar esse general deles. Bastante. Já tem um grupo aqui que está mais fácil de acertar do que esses arqueiros ali né. Ali eu vou tomar muito tiro. Essa galera aqui ó. Tem uns catapultos ali do outro lado que podem ser perigosos. Mas elas estão miradas para o outro lado. Qualquer lugar que eu conseguir acertar a unidade deles está valendo. Pykemen é como estamos aí. Estamos bem pra caramba né velho. Todos eles foram descanso. Bom, sim. A gente não trabalha aqui. Fala, não. Ah não, as catapultos viraram. Então, esquece. Não dá não. Senão eles vão derrubar meu barco. Não viraram não. É a Torre que está atirando na gente. A torre está a torre! É muito arqueiro aqui do meu gosto, deixa quieto. Vira aqui no general dele, vamos ver se a gente consegue matar ele. Na verdade não, continua mirando aqui nessa bagaça. Vamos acelerar aqui para ver o que eles vão fazer enquanto isso. Seguimos machucando as infantarias possíveis aí. Porque assim, não estou tirando nada. Acabou a versão de você de novo. Caramba, vamos quebrar a muralha. Vamos dar uma avançada aqui com a Pikeman. Vamos trazer as unidades deles para cá para brigar. Vamos lá. Vamos ter uma batice mais para ofensiva, agora que eu estou muito defensiva. Já está ótimo para a gente. Um monte de grupo deles indo aqui de morrer. Fico com os dois grupos tirando daquele general deles. Inclusive não tem mais um ator incomodando a gente, então pode juntar a formação aí para vocês tirarem melhor E mira no general deles Engudas Volta 1.500 para a gente matar Mira nesse cara aqui, do escudo vermelho Eles continuam vindo aqui se matar na nossa linha de frente, Spike inventou aqui para isso, o lugar apertado para eles é o campo deles Se o general deles morrer então, é que a gente vai sair correndo para dentro Aí com cavalaria vai ficar fácil de pegar todos aqueles arqueiros do outro lado Vem também para cá você Vai ficar mais fácil de acertar o general deles, você tem um dano de projétil maior Vou tocar nos arqueiros aqui, mas estou quase sem munição Já foi muito do grupo deles, mas o general ainda não caiu Se eu subiu eu já tinha morrido na primeira flecha Se eu subiu eu já tinha morrido na primeira flecha Estão indo de novo avançar mais a formação, mas esquece Não, não se esquece Eu vou fazer isso Vamos tirar esses aqueles daqui Porque o general estilingue deles ali está vindo com tudo esse mano da gente Eu não tinha visto Vamos perder de bobeira aqui o exército né Já que a batalha está tranquilo O que vocês não conseguem acertar o cara aqui velho O que vocês não conseguem acertar o cara aqui velho Vamos perder de bobeira aqui Aqui está bom para vocês Não estou acertando vocês aí, mas... Ainda não? Oxe, mas ele já está no alcance de vocês Claro que ele se escondeu então que não vai dar mesmo A galera aqui começou a perder ou não? Não, está de boa ainda É porque tem uns que estão conseguindo quebrar a parede de lança aqui Mas está tudo certo Morreu Agora mano, vamos Vocês todos aqui lanceiros Para ofensiva Pike menos empurrando ele logo atrás Agora é o inferno na terra velho Os arqueiros aqui mataram muito 200 cada um, a catapulta matou só 19 Acho que os que mataram mais mesmo foi do barco né 87 96 Não, não Acho que eles teriam matado mais Caraca, mas fimpou a lança do cara, botou no chão e torceu a mina aqui velho, a loirinha Isso é maldade Isso é maldade Sério, eu adoro essa mensagem do Atila Você conquistou os portões? Os inimigos estão nos nossos portões Como sério é deles? Ok, vamos lá, cavalaria Cachorrada Cachorrada Vocês podem começar pegando essa torre aqui Esse ponto aqui também Arqueiros Vamos entrar aqui também Arqueiros Vamos entrar aqui também Arqueiros Para não ficar tomando flash de graça Essa galera aqui Acho que é a melhor unidade que eu tenho de captura Então Vamos perseguir agora aqueles arqueiros ali Manda a cachorrada Arqueiros Pykeman fez um excelente trabalho Matou só 481 É por isso que você está aqui meu querido Lugar fechado é para ele mesmo Ainda bem que tinha essa construção aqui para recrutar Pykeman Você não conseguiu ganhar essa aqui não Só por isso que eu vim atacar Ainda é só terminar de capturar aqui o Centric agora Só terminar de capturar aqui o Centric agora Só terminar de capturar aqui o Centric agora Mandou os cachorros? Mandou Então Vamos ali ajudar os cachorros agora Já pegamos ai também Vim ajudar aqui os cachorros Por ai não Porque senão você vai Passar por aqueles lanceiros Pykeman Minhas Venham para cá Vamos fazer caminho ali até o general deles agora 20 minutos restantes Falei que ia demorar a batalha de cerco Não tem como escapar gente Perdão Mas se vocês preferirem que eu acelere essas batalhas aqui Vocês me avisem Se não eu deixo na íntegra mesmo É melhor você não ficar muito perto ai não O bagulho é tenso Cavalarias Vem aqui Tem um monte de gente correndo ali Daqui a pouco o general deles também vai querer correr Porque está todo mundo piscando Vamos lá Pykemans rumo ao general deles Arqueiros Arqueiros Aqui também Vamos mandar vocês atacarem eles Capitou essa torre ai então Ninguém vai ficar tomando tiro de graça Sobrou um cachorro ainda ai Sobrou cachorro pra caramba Pegou ai a torre Pegou Agora vamos pegar aqueles aqueles ali E vocês continuem empurrando Os Pykemen estão vindo ai Para os Pykemen chegarem no general deles acabou a batalha Correiros Todo mundo no general deles Cachorrada no general deles Correio Todo mundo no general deles Correio Todo mundo no general deles Correio Começou a piscar o general também E eu diria que esse foi um cerco muito bem executado, meus queridos. Acho que vocês gostariam bastante também do show, né? Torre o General... E agora acabou, aeee! É isso que acontece quando você declara guerra nos juts, meus queridos. A morte segue. É isso aí, gente. Muito bom. Ok, vitória decisiva. Muito bem executada, eu diria. Os deuses estariam orgulhosos. Vamos ocupar isso aqui. E a gente pegou a província inteira agora aqui. Tudo a nosso favor, meus queridos. Huggins destruídos. E uma cidade grande aqui. Pode ajudar a gente. Tá, esse aqui eu não quero. Também não. Esse aqui também não. E pode deixar o militar aqui, não tem problema não. Vamos ganhar uma guarniçãozinha. Você volta aqui para recuperar o exército. Beleza. Agora temos uma província completa aqui. E eu posso começar a atacar essa galera aqui agora. Demorou, mas agora dá. Construir aqui um poço para ajudar a gente. De barcos mercenários seria bom me livrar dos que eu peguei aqui ainda, no caso esse. Juntar essas frotas aqui. Ué, não deu para dar merge? Aí. Aí, sucesso. Vai dar uma ajudada na nossa renda. E essa catapulta aqui é extremamente cara, posso mandar embora. Fez a função dela. Na verdade ela não fez a função dela, a gente ganhou sem ela. Ainda bem. Ahn, tá. Tô com quatro pikemen agora. É que eu posso pegar aqui mais um cachorro, talvez. Ou mais um estilinho. Estilinho também eu achei bem ruim na batalha de cerco. Ele não ajuda muito. Vou pegar mais um cachorro, vai. Para me ajudar a perseguir alguma cavalaria em batalha, se precisar. Eu acho que nossos amigos aqui, Venedians, já perderam a cidade dele, né? Não, eles ainda tem. Só os separatistas que estão aqui do lado. Quem tá fazendo um pacto de inagressão com ele? Não querem. Mas estamos muito bem aqui. Eu sei que o vídeo já deu uma hora aqui pelo meu timer, né? Não fiz quase nada nessa parte. Quer dizer, eu peguei uma província inteira, né? Não é quase nada. Mas... O vídeo inteiro foi naquela batalha ali, velho. Quarenta minutos do timer, né? Mas me digam se vocês realmente querem que eu corte a batalha ou se eu deixe ela acelerada. Pra vocês verem ela mais rápida em menos tempo, no caso, né? Porque, tipo, eu gosto de ver a batalha inteira na íntegra, né? Mas se vocês não gostam, vocês me digam aí que eu corto sem problema nenhum. É porque os cercos realmente demoram aqui. Se você fizer o cerco rápido é porque você fez errado nesse jogo. A menos que o seu exército seja forte o suficiente pra você atacopilar o inimigo facilmente. Mas vocês viram que teve vários estágios ali, né? Teve a batalha marítima. Teve eu tentando quebrar a muralha. Aí teve gente quebrando o portão. Um evento aí do 400. Vamos ver. Eles se prepararam para a guerra. O mundo caiu em sombras. A terra cresceu fria e o vento soprava a morte. E eu contemplei um cavalo preto. E ele que sentou em cima dele com um par de escamas em suas mãos. Atila nasceu. Todos se ajoelharam perante ele. Porque eles sabiam que ele devoraria a terra e sentaria nas fundações das montanhas. E colocaria fogo nas fundações das montanhas, na verdade. Atila nasceu na escuridão e desespero. Ok. Ele foi um homem nascido num mundo de nações divididas. A escola de todas as terras qual o nome trouxera medo para toda a humanidade. Longe no leste, nas devastações Sitian, uma criança nasceu da linhagem real dos Unos. Destinada a grandeza, seu nome foi Atila. Ok. O tempo marcha e nós atingimos muito. Mas nosso povo está encarando chances aumentadas. Agora tem que sobreviver até mais uma nova data ali. Ok. Vamos colocar aqui. Esse aqui pode tirar. Porque eu pego sempre o alimento dessa construção aqui. Eu não gosto de deixar a construção de alimento nesse. O Smith aqui seria bom também, né? É que aqui em cima, na real, o Smith não compensaria muito. Porque como eu estou aumentando a renda de indústria, seria melhor pegar o que dá mais renda de indústria. Que no caso é esse aqui, 750, né? Dá muito dinheiro. Aí multiplicando isso ficaria muito bom. Então eu vou fazer o Smith aqui mesmo. Aqui... Dá para melhorar o porto, né? Se bem que aqui eu não tenho o poço. Tem que se liberar e esperar o crescimento chegar aqui. Então eu vou melhorar o poço aqui para ajudar a gente com esse saneamento. Vou fazer só mais um turno antes de eu encerrar aqui, gente. Porque eu sei que o vídeo já está meio grande. Não quero tomar muito tempo de vocês. A rebelião aqui é inevitável. Temos só que tentar proteger as regiões. Da melhor forma possível. Na próxima parte eu vou tentar lembrar de ativar o mod de irrigação, né? Porque... É muito importante. Senão eu pego essas regiões aí com a... Com a fertilidade horrível. E essa condição que teoricamente você está colocando água na terra. Deveria deixar ela mais fértil, né? Então... É interessante que pensaram nisso no mod. Talvez faça mais uns dois rounds, vai. Dois turnos, quer dizer. Que ainda estou... Dá tempo de eu fazer. Eu estava esperando aquele cerco fosse demorar, mas nem tanto. Não, não. Não, não. Eu vou dar tempo. Perdão. É que eu lutei na neve por muito tempo ali e peguei a esfriada. Tá, pegou doença aqui nessa região, mas eu estou construindo a parada de saneamento aqui então daqui a pouco resolve. É porque realmente não tinha nada, aí fica difícil. Eu tenho que tirar meus olhos daqui antes que se espalhe para ele. Então eu vim para cá agora, em Huguen, você até tira um pouco da ordem pública também, que é bem ruim. Tá, aqui vamos construir esse negócio aqui, para aumentar nossa renda, na verdade já estou construindo aqui o Smith, ah não, confundi, achei que estava construindo o Smith ali em cima, mas não é não. Mas estamos muito bem, a gente já avança aqui, eu diria. Eu não vou tentar me expandir para cá não, porque como eu disse para vocês é arriscado por causa dos Unos, só vou reforçar essas regiões ali o máximo possível quando eu conseguir, porque as ilhas elas são bem seguras até, bem fácil de defender quando você tem uma frota, porque para alguém atacar aqui vai ter que atacar por aqui, aqui é meio que fechado, então não tem como. Agora eu vou começar atacando pelos Ângulos aqui, embora vocês sejam aliados né, aí me complicaria. Esse cara, todos vocês viraram aliados, caramba, quando você começa a jogar com sacções, os Franks declaram guerra em você tipo no turno seguinte, sei que agora eles decidiram ser aliados, só para facilitar o meu trabalho né, então não tem como atacar eles aqui agora, senão vou ter que brigar contra três exércitos, e eu só tenho um. Se eles pelo menos não fossem aliados, seria bem mais fácil para mim. Sã dos, senhoras e senã. O melhor é que você possa seguir. Ok, devido a alta demanda de mercenários nas províncias vizinhas, o custo de recrutar eles aumentou, vou tentar não recrutar nenhum mercenário mesmo, porque isso sugo minha renda. Tá, agora dá para melhorar meus barcos com a pesquisa que eu fiz, seria muito bom pegar essa daqui, porque ela melhora meus lanceiros, e eu realmente queria lanceiros melhores, porque esses lanceiros aqui eu acho horrível, então vou pegar esse aqui para liberar eles. Estou muito tentado de atacar vocês, será que eu posso declarar em vocês agora, sem penalidade já? Não, eu fiz 5 turnos só. Tá desse para esse, aumenta em 40 a manutenção, só que é uma frota bem melhor né? Então vale a pena. Vou deixar a frota aí mesmo, porque preciso de gente para cuidar da minha cidade aí. Preciso muito em tirar um dessas unidades de projetos aqui, porque eu acho que eles estão sendo meio inútil, ficando tudo junto. Esses dois aqui. E esse aqui eu não consigo usar em batalha de cerca, esse aqui também não, então fica meio inútil para mim. Eu queria fazer acordo com alguém bem longe, tem um monte de gente aqui, ou Bastard, mas eles começam com cidade, então estão sem cidade. Aqui o resto é rebelião, mas tudo bem, tem um monte de horda andando para lá e para cá. Vocês não querem dizer, meu amigo? Eu preciso fazer um acordo comercial, ganha dinheiro. Aqui vai dar para eu pegar umas unidades melhores daqui a pouco também, no lugar dessas Nordic Bands aí, que são horríveis. Eu não posso sair daqui agora, enquanto essa estabilidade estiver tão alta assim, porque senão ferrou né? Estranho estar com muito negócio de migrantes altos, sendo que a religião está 100%, mas enfim né? Os francos são os que estão mais vulneráveis para mim atacar aqui. Sacção, infelizmente o exército que está ali em Eborá, quando não é o do líder da facção deles que está na cidade, né? Então o exército deles está parado ali na cidade. Se não tivesse o exército de sacção ali, eu já atacava os ângulos, e aí o resto já está tudo desprotegido. Se ele quer casar com essa mulher aqui, ela tira a cana, hein? Mas ela dá autoridade e influência, né? Então... Tá, tá, pode ser, pode ser. Alguém aí que pode subir de cargo já, nosso herdeiro, você também. Eu já alcançaria os ângulos nesse mesmo turno, só que tem esse exército aqui embaixo, que também alcança a cidade nesse mesmo turno, né? Então, dependendo do tanto de pessoas que eu perder aqui em ângulos, esse exército aqui pode me arregaçar depois. E esse que é meu medo. Ah, daria para pegar essa galera aqui agora, ó. Axie e Warband, que são muito bons. Que é aquela galera do mercenário que eu recrutei no começo da campanha, né? E com eles eu conseguiria fazer um excelente estrago. Mas bom, gente, eu vou deixar isso para outra parte, porque o vídeo já deu mais de uma hora, né? Pede desculpas pelo cerco demorado, mas como eu disse, os cercos do Axie, elas são todos assim. Principalmente em cidades grandes, quando você tem que fazer vários estágios de cerco. Ainda mais que tem batalha marítima envolvida também. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Não se esqueça de me dizer aí nos comentários se você prefere que eu corte as batalhas para tentar deixar o cerco um pouquinho mais curto, só com os momentos chaves do cerco. Ou se você gosta de ver a batalha inteira na íntegra e aí o que mais escolherem, eu vou deixar assim. Por enquanto, eu vou deixar esse aqui completo para vocês verem se vocês preferem ou não. E aí vocês me digam o que vocês acham. Então, até a próxima campanha dos Jutes e que Freya abençoe todos vocês.